MIGMA WANU Toda bolinha pra ter cash Olha meu mano como se confesse Olha pra porra do neve Só tinha money no meu BBS Não quero money pra game Gasta meu money pra ninguém Olha pra porra do flex Niga gosta amada ali pra ver E 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 Uma dose deTestina Uma dose deTestina É isso que se vê Para não言ar O irmão Calhezinho Leitão é como a confidente Baby dizem-quanto eu faço Tô no cima pra chasse Look high so grandma came Mald Impf Baby dizem-quanto eu faço Dizem-quanto eu faço Uma vida re Woz Assim eu conflicto Olha pra porra do gre Só tem lá mano e o nome do PS Eu quero money pra gris Esta bomba nem fama ninguém Olha a boca do Face Ninguém não está morrendo pra mim Eu da rock não penso mas esse monte Tem a deixar pra de paus Bebo a porra do neck e a porra da bitch Olha pra voz Compre mais cenas pra mim Mano mas o mar me bate é um hot trip Mano só quero uma baby que quando Tentei de comprar o EV Mano é muita influência aqui em muitas E as ondas me chamam de tio É por causa destas cenas que eu venho bem Yang celebro com o fio Chega sua cena no celo sem goji Luta só se te tapo Sou muito jovem e a vida é bandida Eu lembro da bitch que eu peguei Vida de amor na minha mata por causa da baga Eu sou bem bravo, eu faço com o mata Olha essa bitch, está bem sentada Em cachorro certinho, diga da tapas Droga like a rockstar Filho do bicho mas não é do gay Por causa da ilha de querer me matar Nem sei se percebes Que eu sou melhor do que tu em todos os aspectos Mani na back, my head Ganguei pra todos os fósforos, feitiço e treta Pronto com Bruno Negucci Não me encosta, não toca na louis Baby já sabe que eu louis Está emocionada sobre os maradouris A truma é que se eu é boidatão Só tipo dança o mando e me interpassa mal Baby deu uma de a tora Foi pro meu quarto e viu ganhar o meu batão Eu to bonito até queixo Olha meu mano como 5% Olha pra porra do nega Só tenho na mani no meu pbs Não quero mani pra quem Gasta a bomba nem vão a ninguém Olha na porra do flex Niga, eu estou com o meu Fáquio, fáquio, fáquio Ehh 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 Ehh